Família Arqueira reunida no desafio da escada de Lucky Blocks Abrindo o Lucky Block podemos ter sorte ou azar Deixe aí nos comentários quem você acha que vai ganhar Depois de quebrar todos os Lucky Blocks Vamos chegar até a arena de batalha E será Beto contra Robin contra Davi Que vença o melhor Cada um tem a sua escada de Lucky Blocks E depois de chegar ao topo Vamos ter acesso a arena Davi você está pronto? Eu estou mais que o preparado super normal Betão do Pão você está preparado? O que você me chamou? Betão do Pão É claro Então eu vou pegar minha picareta e a gente vai começar esse desafio Eu não vou desejar boa sorte a vocês Porque eu espero que vocês tenham muito azar O Beto já começou de uma forma excelente Caindo Bom azar aí para todos vocês Porque só sorte para mim Olha muito obrigado O Beto só cai Eu não entendi qual é o problema Eu abri o meu primeiro Lucky Block e ganhei uma esponja Deixa eu dar uma olhada no Beto Ele está com problema Ai ai pessoal Eu já abri o meu primeiro Lucky Block e eu consegui um bloco de diamante O que falaram de mim? O que falaram de mim? Não falei nada do Beto não Tive muito azar Eu não sei se eu vou conseguir continuar Pois muitos blocos foram destruídos aqui na frente Olha Beto Não falei nada mal de você não Pode ficar suave comigo Tá bom? Ô Davi Eu tenho espada de diamante E a pá da sorte A pá da sorte você pode usar como se fosse um microfone Beto Você pode cantar Porque além disso você não vai usar para nada Não tem terra aqui para você quebrar O que você pensa que está fazendo vindo para cá hein? O Beto acho que ele está louco Ah eu tirei o Bob É eu estou precisando de uma ajuda sabe? Alguns Lucky Block Oh Não Boa O Beto teve o mesmo azar que eu Calma aí que agora eu estou cheio de pérola do fim Eu acho que eu vou tentar ir para a escada do Robin Vem Vem para cá Não errou Eu tentei o mesmo Calma Foi quase Foi quase Ô Beto Ele perdeu todas as pérolas do fim E não conseguiu chegar aqui na minha escada Mentira Mentira Porque eu tenho Eu tinha um monte Eu estou com 16 agora Então dó para mim ainda Ó eu tenho um baú do fim Se bem que não vai dar para negociar Não vai adiantar nada Eu não aguento mais Eu não aguento mais ter azar Eu consegui uma espada da sorte Isso é muito bom Mas eu tenho muito azar aqui é sério Parou 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 Todo mundo para agora Fica parado e olha para mim aqui Tudo bem Pode falar Olha Tá vendo essa coisa aqui na minha ilha Uma mesa de trabalho e um baú Dentro desse baú Pensa na coisa mais aleatória que poderia ter Eu acho que é uma pena de galinha Eu acho que é o Beto É um Lucky Block azul Peraí Peraí Eu também Beto Eu tirei um baú igual esse Só que eu estou com um Lucky Block branco Como assim? Eu coloquei Ele desapareceu da minha mão Esses Lucky Blocks são falsos Os verdadeiros são os Lucky Blocks dourados Ah, estou preso Eu quebrei o Lucky Block branco E ele não me deu nada Isso é muito triste Mas eu tirei um Bob na minha ilha Faz parte da vida, né? O Bob é simplesmente o zumbi Com armadura de diamante e espada encantada Vamos ver se o Beto vai vencer essa batalha Quem será que vence? O Beto venceu O Beto já tem espada de diamante Não queria falar nada não Mas eu estou com a armadura da sorte Eu estou com uma maçã dourada encantada Um arco da sorte e uma poção do azar Minha ilha está uma vergonha, meu Só tem rocha matriz aqui O Davi, ele tem um bloco de diamante Mas parece que ele não tem a picareta Para quebrar esse bloco Se você quiser, vamos fazer uma doação Aí, Robin, eu estou aceitando Eu tive uma ideia, Robin Tive uma ideia aqui para ajudar o Davi Faz uma doação para ele, Beto Uma doação de dinamite Ô, Robin Eu vou colocar isso aqui para ajudar o Davi Para ele tentar chocar esse ovo Para ver se tem sorte na vida Vai que nasce um dragão E aí, Davi Você acha que consegue chocar o ovo do Ender Dragon? O Beto e o Robin estão falando demais Mas eu estou vendo que eles estão muito fracos Porque eu já estou bem equipado aqui Eu tirei o voo do Bob Agora tem um zumbi gigante na minha ilha Pelo menos ele não tem armadura de diamante, Beto É mais fácil Consegui diamante Eu tirei mais um ovo de dragão O que está acontecendo? Eu não tenho sorte de jeito nenhum Então a minha única chance de conseguir uma coisa boa É invadindo a ilha do Davi Ô, Robin, o que você tinha falado mesmo antes? Que eu estava sem picareta, né Putz, infelizmente Eu consegui madeira Eu consegui diamante Eu vou fazer uma picareta de diamante Pode fazer uma picareta Eu já tenho a minha de ferro, hein Davi, você não quer me emprestar pelo menos a picareta, não? Não Tem alguém fazendo ponte Eu tive que falar aqui Eu estou tentando informar que tem alguém fazendo ponte Ai Ele me derrubou Valeu, hein, Beto Que amigo você, hein Agora eu vou invadir a sua ilha Mas eu não derrubei ninguém Não, mas você contou que eu estava fazendo a invasão Obrigado, Beto Você é um bom amigo Você é o melhor amigo que eu tenho A culpa não é minha se o Robin está querendo eu chegar na ilha dos outros de maneira ilegal Robin, sinto muito Está errado isso aí E eu vou ter que chegar na sua agora Pode vir para cá, Beto Que eu não tenho medo O Beto está 100% certo Porque o Robin, ele queria invadir de uma forma justamente a minha ilha Para acabar comigo e pegar os meus itens Não Eu só queria abrir seus Lucky Blocks Porque parece que eu só tenho o Lucky Block de azar aqui Robin, eu não tenho culpa Se o Lucky Block não gosta de você Eu acho que é essa cara feia do Robin O Lucky Block está indignado Calma, calma Que essa história vai mudar Essa história vai mudar agora Eu acho que não vai mudar não, Robin Ele vai fazer cirurgia plástica? O que você está falando, Beto? É que você disse que a história vai mudar Daí você vai mudar de aparência também? Você é o mais feio que o feio normal O que você está falando? E você vai ficar mais feio ainda Quando eu amassar a sua cara no final da luta Está vendo, Beto? Está vendo? Você vai fazer um tiro comigo Eu acho que o Robin ficou nervoso O Robin passando os limites O Beto vai me ajudar a ilha E eu estou preso com a aldeão aqui Eu vou te ajudar, Beto Eu vou te ajudar a acabar com o Robin O Robin, quebra aí Para eu colocar uma água aí Para chegar até a sua ilha O Beto, vem para cá para você ver Eu vou Eu vou com o Beto Eu vou com o Beto Mas deixa eu chegar aí Deixa um espaço aí com o bloco Não, não, não Não vai ter como deixar espaço nenhum aqui não Eu não vou com o Beto, não Porque senão o Robin vai chorar Ele vai ficar triste Eu vou acabar com vocês dois juntos Está maluco? Parece que não é o mesmo da raça Tem um peitoral de ferro O David, você tem alguma coisa? Eu estou fazendo uma armadura de diamante aqui, Beto É que eu... Nossa O que foi piada Um cabeçudo de laranja morrendo aqui na minha ilha Não está escrito É que eu estava sem armadura, Robin Pronto, agora eu estou voltando aí Agora sim Agora eu tenho blocos, hein O Robin está achando que ele é o bonzão, Beto Coitado Ah, eu não acredito que eu tive azar Ô Robin, tem azar toda hora, né Porque o Lucky Block não gosta da cara feia dele Opa, cheguei na ilha dele, David E agora, o que eu posso fazer aqui como vingança? Que vingança? Desce aí Batalha E aí, Robin? Deixa eu bater o zão dele, Beto Deixa eu bater o zão dele Vamos ver esses aldeões aqui Pega o Lucky Block dele Pega o Lucky Block dele Estou matando Matei o aldeão da sorte dele Pega o Lucky Block dele, Beto Ah, não acredito que está rolando essa união Ah, o cara jogando lava em mim Ah, que isso Ó, agora eu vou parar Eu só quero saber da minha ilha agora Eu vou seguir pela minha também Que eu estou perdendo meu tempo aqui Eu tive que colocar uma porta Para parar essa lava O Robin é o mais sofredor aqui da família arqueira Passa Olha tudo que eu tive que fazer para limpar o caminho Beto, você me paga A vingança é plena Eu vou me vingar Agora eu consegui o Lucky Block cinza aí Ele também não dá nada O Lucky Block cinza não ajudou em nada Ô Robin, estou trazendo um presente aqui para você Vai Vamos ver se esse presente estava O jeito que eu estou batendo Eu estou muito lento É sério Agora eu lembrei que eu tinha que ter explodido a ponte do Robin Ô David, sério Agora vamos parar um pouco de time Porque senão depois vai falar que a gente estava combinado aqui Ah, não está combinado não Não está sendo registrado tudo isso Toda essa covardia É, Robin, eu acho que houve um problema aqui com você Vem então Vem então se você tem coragem Eu vou me jogar Eu não aguento mais Eu estou com poção do azar Eu vou te ajudar, Robin Eu estou cansado de ver essa humilhação Ah Beto, é melhor você não ajudar não Ih Você jogou sozinho Davi não é capaz Espera aí, Robin Deixa eu passar Eu prometo Eu prometo É sério Eu vou buscar o Davi É isso que eu quero ver É isso que eu quero ver Traidor, maldito Traidor na onde? Você é o maior falsário de todos Eu falei, Beto Para não confiar no Robin Você tem que confiar no rei Davi Olha, eu só vou te atacar, Davi Porque você está na frente Porque esse cara não merece me ajudar Eu só quero voltar Só quero voltar para a minha escada Só isso Se eu fosse vocês Eu faria um time contra mim mesmo, hein Que eu estou muito bom Ô, Robin Empresta a sua ilha aí Só o poro passar para a ilha do Davi Vai, por favor Tá, pode usar, Beto Pode usar Eu estou bem avançado aqui Estou com armadura de diamante Espada da sorte Quero ver o Beto vir acabar comigo É, parece que o Beto Ele não consegue sair do início, né Então eu vou direto para o final Ai, ai, já fiz aqui uma espada de diamante, né Se precisar Se quebrar a minha No combate contra o Beto Ah, não Ah, não Não acredito De novo Vai, ô, Robin Me poupa aí Vai, vai, por favor Eu estou falando sério Eu não vou encostar em você Eu só quero encostar naquele menino ali Que é tal de rei Davi Vou acabar com a vida dele Pode ir lá, pode ir lá Ai, ai O Beto acha que vai acabar comigo O mais engraçado É o Beto levando um gato para a batalha O Beto é um traidor Eu não vou acabar com o gato do Beto, não Porque eu respeito os gatinhos Ele não tem nada a ver com isso Mas eu vou acabar com o Beto E agora, Robin Eu vou ter que pegar os blocos aqui Acabou os blocos Eu te ajudo, Beto Eu tenho blocos Então vem para cá, seu medroso Medroso, eu estou indo aí Vem, estou te esperando Estou na ilha do Robin, hein Lembrando Nossa, a minha ilha Virou ponto de encontro desses dois Vamos ver essa batalha aqui, hein Pois é, Beto Porque essa batalha tem que ser aqui na ponte Tem que ser justa Estou bem Estou muito bem aqui, Davi Está bem? O Davi Ele vai gastar uma maçã dourada Antes do final da partida Não estou nem acreditando Eu não vou gastar não, está louco? Está louco? Eu vou gastar uma maçã dourada? Isso foi muito bom O Beto tacou a lava E foi embora Agora eu vou abrir esse lookbook Espera, eu já abri aqui o último lookbook Agora só falta o parkour Eu vou subir Ou o Robin está passando sozinho, esfogado O Robin também está na frente Agora que eu vi, Beto A gente vai ter que ir rápido Mas aqui no final Eu acho que só tem arena Não tem nada demais Surgiu um buraco na minha ilha Como que eu vou passar agora? Eu não estou acreditando Que o Robin está lá na frente Eu vou ter que ser mais rápido Que o rápido normal É, eu acho que não tem como ganhar Sério, para mim vai ser impossível Eu já quebrei todos os lookblocks E não consegui uma armadura O creeper elétrico me explodiu Ah não Eu tinha mais um lookblock E eu pensei Agora vai ser tudo diferente Nesse último lookblock Eu vou conseguir a armadura Apareceu um zumbi E me matou Nossa, eu não paro de pegar armadura e itens, homem Que isso? Ah não É brincadeira O Robin também me passou o azar dele Agora vem um cubo de magma gigante na minha ilha Vamos logo para o final Vamos resolver isso de uma batalha Eu tenho algumas armas secretas Apesar de não ter uma armadura Eu confio no meu potencial Cadê vocês, pessoal? Eu acabo de apresentar um novo estilo de lookblocks Eu tenho um lookblock roxo O lookblock laranja O lookblock preto O lookblock normal Onde o lookblock? Eu acho que dá para você construir uma casa então Com tanto lookblock Olha aqui, Robin Vem cá Eu quero ver se é verdade Esse aqui é um lookblock preto Eu não estou acreditando que o Robin quer acabar comigo Ele acha que ele vai acabar comigo Você acredita, Beto? O cara não viu que ele está passando vergonha o vídeo todo Vamos logo para o final Vamos logo para essa batalha Eu tentei bater ali no Davi Mas a armadura dele protegeu demais Ele conseguiu revidar e me eliminou Vem, Robin Eu só estou te esperando Estou chegando, hein, pessoal? Esse parkourzinho aqui é uma trollagem só Não tenho picareta de ferro para pegar o bloco de diamante E mesmo se eu tivesse Não ia ter como fazer nada com diamante Eu não tenho madeira Não tenho mesa de trabalho Calma, Beto Calma Fica quieto Fica quieto, Beto Boa, boa, Beto Boa Mas agora vamos esperar Eu derrubei o Robin, Davi Vamos esperar o Davi para a batalha final É isso que eu ia falar Pera aí, eu vou dar uma ajuda para o Robin Vou colocar água na ilha dele para ele poder subir Se você colocar lava, eu vou banir você desse mundo Não, não Calma, calma Sou da fava aqui Deixa eu trollar o Robin, Beto Deixa eu trollar Deixa eu ser legal Vai, pera aí Ele deixou um bloco de diamante na ilha dele Eu peguei Não, mas pode pegar Ah, não tem o que fazer com ele É sério Eu tenho uma picareta de diamante, Robin Se você quiser Eu também tenho uma bancada de trabalho Eu também tenho alguns gravetos aqui Eu também tenho mesa de trabalho lá na minha ilha Não, não posso cair aqui Calma aí, Robin Fica parado Fica parado Eu estou te vendo aí Fica parado, rapidão Tchau Ele jogou enderpeel Ah, não Ah Eu queria que ele ficasse parado, meu Deixa eu abrir Deixa eu abrir esse lookblock laranja Vamos ver O que tem nele? Nada Os maiores guerreiros do universo se juntaram na arena de batalha Que fica depois da escada de lookblocks E agora vamos lutar Beto, muito obrigado Muito obrigado Ele me deu o peitoral Ô Beto, você está me olhando? Olha isso aqui O que é isso que você está fazendo? Não, não, não Eu não posso participar Olha isso aqui, pessoal Olha isso aqui Para com isso Calma aí, calma aí Olha isso aqui Olha isso aqui Você vai ser proibido de pisar nessa competição aqui Se continuar fazendo uma coisa dessas O Davi já queimou pão Queimou diamante Esmeralda Ele está se achando muito Pode vir com tudo, pessoal Que eu já estou preparado Vai começar a contagem regressiva Para a grande batalha final 3, 2, 1 Está valendo Está valendo O Robin infelizmente ali está em uma situação tenebrosa Poção da sorte Tchau A gente vai ter que fazer um time, Beto Olha o que eu fiz Corre daí, Beto Você está louco Eu tive que fazer isso Vamos atrás dele Poção com super azar Agora está atrás do Davi Robin Ele derrubou o Robin Agora eu vou derrubar o Davi Derrubei Ah, não Ele usa o Enderpeel Mas morreu Eu morri no Enderpeel Eu morri no Enderpeel Davi, você morreu Não, você morreu Vamos resolver Vamos resolver isso aqui Todo mundo Já era Já era O Davi perdiu Vai, vai Ah, não, Robin Agora eu vou resolver com o Beto Não, não, não Vamos resolver esse problema aqui agora Eu vou resolver esse assunto aqui com o Beto Agora Está valendo no 3 Agora eu não tenho minha poção mais Eu não tenho nada Eu vou matar você na passada, Davi Agora eu vou acabar com você na mão, Beto Que isso, o Robin voltou para a briga Agora o Robin vai sofrer as consequências Robin, você acabou comigo Eu só fui jogar uma Enderpeel, cara Eu já esperava uma derrota patética Porque eu estou sem armadura Não consegui muita coisa Foi o meu dia de azar hoje Agora é só ver esses dois batalhando Vamos ver quem ganha Isso aqui está engraçado Eu vou me sacrificar, homem Vem cá, Beto Dúvida que você vem aqui Eu não vou, hein, não Vou secar essa arena Ah, eu vou te pescar, então Olha só essa batalha Coisa de maluco Um está usando água para secar lava E o outro dá com a vara de pesca Vem, vem Vem Vem, Beto Você vai acender isso aí? Pode acender para você se explodir Agora eu quero ver você passar para cá Sério? Foi uma das piores armadilhas que eu vi na vida Agora é melhor eu correr É melhor eu correr Cala, Beto A gente ainda pode ser amigo Estão caindo no mesmo buraco que o cara caiu A gente ainda pode ser Amigo Eu cansei Eu cansei disso Amigo estou aqui Amigo estou aqui Acabou, Beto Acabou O Rei Davi é o vencedor O Beto estava com o balde de água Tentando colocar água na... Escada de Lucky Block laranja Essa é a cor do Rei Davi Então acho que ele vai ter muita sorte nesse desafio Se eu tiver azar abrindo Lucky Block da minha cor preferida É piada Aqui o objetivo é abrir todos os Lucky Blocks da escada gigante Para chegar até uma arena Nessa arena nós teremos Lucky Blocks com 100% de sorte Onde nós podemos conseguir os melhores itens Para fazer uma batalha no final Robin Hood contra o Rei Davi Se eu perder essa batalha Eu já vou avisando que é por conta da cor do Lucky Block Que isso, homem Já vai começar o choro Mas então Pessoal Comenta aí o que você acha que vai ganhar essa disputa Eu nem preciso falar nada Que vai ser eu que vou ganhar essa disputa, né, Robin? O Lucky Block é da minha cor É isso que nós vamos ver Espero que você esteja preparado Porque o desafio vai começar Olha, Robin Eu só tenho que te falar uma coisa Eu nasci preparado Tá valendo Vamos nessa, Davi Eu já tô com a minha picareta de ferro Para abrir o meu primeiro Lucky Block O Davi já errou o primeiro pulo Uhul Agora é só acertar para eu sair na frente Para eu abrir o primeiro Lucky Block Eu consegui E eu tive sorte Ah, esse pulo é bem complicado, Robin Aí eu consegui abrir agora Ih, será que eu vou ter sorte? Eu tive sorte também O Davi conseguiu o Poço da Sorte Você conseguiu alguns minérios? Eu não sei o que eu consegui Eu só sei que agora eu estou com problemas, Robin Porque eu tô sem bloco Eu tô com um problemão aqui Eu consegui dois Lucky Blocks Um tem sorte E o outro não Ah, eu abri o Lucky Block do azar Inacreditável Ah, não, Robin Agora eu tô bravo Porque eu abri esse Poço dos Desejos Falou que veio sorte Mas não veio nada Você não ganhou Nem minério Nem batata Nada, Robin Literalmente nada Mas agora você deu a sorte grande Eu tô vendo que você tá pegando um bloco de diamante Só agora que eu tive sorte, Robin Porque eu tô muito mal aqui E eu tenho que derrotar um zumbi se eu quiser Abrir meus outros Lucky Blocks Só que não é um zumbi comum É o Bob Ele tem armadura de diamante encantada E uma espada de diamante encantada Eu vou ter que acabar com ele de longe Hum, Robin Eu acho que já era pra você Você não vai acreditar O que eu consegui O David tá avançando muito rápido E eu tô aqui Com esse zumbi Com esse baita problema A armadura dele tem encantamento de espinho Então quando eu bato nele Eu tomo dano também Isso é brincadeira É muito roubado Você tem sorte que caiu um relâmpago Aqui na minha ilha Enquanto eu tentava bater no zumbi Eu escorreguei e caí Como que você conseguiu escorregar, Robin? Bom, é porque eu fiquei nervoso, sabe? E olha, é muito roubado Eu bato do zumbi e tomo dano Eu vou pra cima dele Não, é impossível Como que eu vou passar? Eu não acredito Eu não aguento mais E acabou de começar o desafio Eu já tô furioso Não, dinamite Não, não O aldeão da sorte Ele sobreviveu Conseguiu o aldeão da sorte? É, Robin Tá vendo como eu tô bom Já tô bem avançado E não queria falar nada não Mas só que eu tenho poções do super azar Você não vai acertar essa poção em mim, Davi Com certeza não Eu tô destruindo a minha ilha inicial Pra tentar fazer uma escada E passar por cima do Bob Esse zumbi com armadura de diamante Porque é muito roubado Eu não vou sair daqui Quer saber? Eu já tô muito avançado Agora eu vou atrás do Robin Ah, não, Davi Não vem pra cá, não Tenta chegar lá no meio Porque lá você vai conseguir Os melhores Lucky Blocks do mundo Me deixa em paz Eu não Acho que é melhor Zoar um pouco com você, né? Já que eu tô mais bem equipado Você deve estar muito bem equipado Eu só tenho a minha picareta do início Que é pra abrir os Lucky Blocks Sério, eu vou morrer só por conta Do encantamento de espinhos Da armadura do Bob Isso aqui é brincadeira Vou ter que comer Boa E agora Tô com um plano diferente aqui Me diga, Robin Fala o seu plano Calma Eu não posso fazer essa conexão Então vem pra cá Agora eu vou derrubar Vou derrubar esse maldito zumbi Boa Finalmente eu me livrei dele Nunca foi sorte Sempre foi Deus E agora começa o desafio de verdade Se aquele primeiro Lucky Block Que eu abri Eu tive azar Esse próximo Eu vou ter sorte Então eu vou fazer até uma proteção aqui Pra não perder os diamantes Que eu vou ganhar Eu vou tentar pegar Esse ferro que tá aqui embaixo Na minha ilha O ferro que fica embaixo No Poço dos Desejos Falando nisso Eu acabei de conseguir o meu poço Ih Eu ganhei minérios Calma Todos os minérios Todos os minérios caíram Pra fora do mundo É, foi isso mesmo Eu acho que aconteceu O mesmo com você, Davi Eu ganhei muitos minérios E só tem um pouquinho De esmeralda aqui na parte de cima O resto foi tudo embora Esmeralda eu não vou usar pra nada Vou jogar no lixo Olha, esmeralda Dá pra você trocar com o aldeão Mas o aldeão da sorte Ele só troca por diamante, Robin É, o aldeão da sorte É um sem vergonha Ele só aceita trocar itens Se você tiver diamante Ih, sério Eu vou te falar as últimas coisas Que eu consegui Flor e cogumelo É, isso é uma piada? Não, não é, sério Eu consegui um burro agora Não, é pelo menos uma armadura Pra mim E pro cavalo Mas peraí Não dá pra colocar armadura no burro E eu não tenho cavalo Eu não tô acreditando Você se tirou aí, Robin Calma aí O que você quis dizer com isso? Ué, você falou que você tirou um burro O que que tem? Ó, se você não entendeu Então eu não vou explicar mais O único burro aqui É você e esse que eu tô montado em cima Cala aí, Robin Que eu tô chegando A gente vai ver quem é o verdadeiro burro aqui Ah, então você tá vindo, né? Você tá vindo pra cá? Você tem sorte que eu não tenho bloco suficiente Eu já vou fazer uma surpresinha aqui pro Rei Davi Robin, a única surpresa aqui sou eu e na sua ilha Não, meu Deus da sorte não Anda nessa ponte aí, você tá louco? Calma, calma Que eu tô com uma ideia muito louca Muito louca Diga pra mim a sua ideia, Robin Tá com medo? Eu não tenho medo de você, Davi Eu quero que você venha pra cá Porque eu vou construir um segurança aqui Calma aí que eu vou tirar esse aldeus primeiro É melhor você sair daqui Você não vai vir aqui mais Vamos lá, vamos lá Eu quero ver o Davi na minha ilha Porque ele vai ter que batalhar contra um golem de ferro Ah, Robin, é isso que eu quero ver Ó, mas só pra lembrar que eu tenho o ferro Aqui tem uma armadura de ferro Eu posso dar um ferro pro golem Ele vai ficar feliz comigo Não, não vai fazer isso não É claro que eu vou fazer isso Espero que ele não caia Já fiz aqui o totem E agora eu tenho um golem aqui na minha ilha Por favor, golem Cuide de mim Tomara que ele caia, cara Ele tá em cima do poço Tá perigoso ele cair mesmo Esse burro também é a mesma coisa Tá louco Ih, caiu, Robin Você matou o burro Foi mal, Robin Eu era pra acertar você Coitado do burro Maldito Matou meu segurança Agora já tá mais feliz Já tá mais de boa Ah, de novo isso Mais um poço da sorte E todos os diamantes caíram Caíram no buraco Impossível Eu não queria ter acabado com aquele golem Mas só que ele ia me atrapalhar Você ainda tá vindo pra cá Eu não tenho nada pra te atacar Mas que raiva Vou ter que continuar abrindo meus lucky blocks E eu espero ter sorte Agora eu tenho uma vara de pesca pra acertar você Se você estiver mais perto Eu também tenho, Robin Olha aqui Então vem, vem pescar aqui Vem pescar Calma aí É que eu não sou pescador ainda, Robin Eu sou novo nisso Só azar Eu só tenho azar Tô falando Se eu perder É porque esse é o desafio do lucky block laranja A cor do rei Davi Se fosse lucky block verde Eu seria o campeão Pode apostar Ah, Robin Ah, não, tô acreditando Você tá falando isso Sim, eu tô... Sim, eu tô usando essa desculpa Davi já me derrubou Derrubou meu burro, meu golem Vai fazer o que agora? Vai derrubar quem? Eu vou parar de derrubar o Robin Porque eu tô perdendo tempo aqui Eu vou abrir meus lucky blocks E você vai se dar mal Porque eu vou chegar lá no topo rapidinho Lá na arena Vou conseguir os melhores lucky blocks E acabar com você Ah, isso que eu quero ver Eu duvido Nossa, mas sabe o que eu tava pensando? O quê? Fazer uma visitinha aí pra você Eu sou bem-vindo aí na sua ilha? Com certeza Fica à vontade, Robin Sinta-se em casa Só vou abrir mais alguns lucky blocks Se eu conseguir uma espada Eu já fico 100% seguro pra ir até aí Se você não vir até aqui, Robin Fica calmo aqui Eu vou até aí Não, não, não Não precisa O bom é ataque e surpresa Ah, eu não gosto de surpresa, sabe? Vai, vai Tá tentando me pescar, né? Quase Você sai daqui Tenta me acertar agora Cadê você? Cadê você? Aparece! Vem Vem, vamos pra pesca Vamos pra pesca Pescaria, pescaria Vem, peixão Já deixa aquela flechada no like Se inscreve no canal Pra fazer parte da família arqueira E aí, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Então acho que agora eu tô pronto Pra pescar o Davi Eu acho que você não vai conseguir não, Robin Quase, quase Vai Vai, vamos ver se você consegue Não, não Mas ó, isso aqui foi de propósito É que eu queria ver se você conseguia me pescar Mas pescar no ar Acho que é complicado, hein? Ah, pelo menos você ia conseguir, né? Puxar Tá, eu vou fazer uma visita agora Ali na ponte do Davi Ah, não, Robin Precisa não, tá suave Não, você não quer nem uma visita? Não, eu tô de boa Beleza Eu também tô de boa Ah, pode visitar agora Agora você pode visitar Porque a gente vai conseguir uma maçã dourada Maçã dourada? Você acredita? Então já come ela Porque você vai morrer agora Quê? Nossa Então você tá aqui, então Adeus, adeus Maldito Calma aí, calma aí Tô indo aí Adeus Tchau O homem tá O homem tá se achando aí, né? Vem pra cá, vem pra cá Vamos ver Você não sabe o que eu acabei de fazer ainda Eu sei, Robin, que você acabou com o meu aldeão Eu abri o lucky block seu Veio o aldeão da sorte Eu matei ele Ah, eu não ligo, Robin Porque eu ainda tô na vantagem Eu acabei com o seu golem Acabei com o seu burrinho Acabou comigo umas duas vezes já Não, mas você também vale como burro, Robin Ah, então você tá com essa piada Tô brincando Tô brincando Tá com essa piada agora Beleza, Davi Pode ficar calmo, Robin Porque a gente se encontra lá no meio A gente se encontra na arena de batalha Opa, diamante Eu já tenho alguns diamantes aqui comigo Mas como eu não tenho madeira Não dá pra fazer nada Eu também Eu tenho 22 diamantes, Robin Você também não tem mesa de trabalho? Não tenho Mas, olha só Consegui mais diamantes Tô com 33 agora Vou jogar muita coisa fora aqui Já vou ficar pronto Pra guardar apenas Os melhores itens Meu Aparece Alguma espada Você também não tem espada? Eu não tenho, Robin Eu consegui mais um bloco de diamante Mas O que eu vou fazer com isso? Eu consegui mais diamante Mas só que Não dá pra fazer nada também Ah, tô queimando Tô queimando Não posso morrer aqui Opa Essa é a minha chance de ter sorte Eu consegui uma poção do azar Aquela poção que você também tem Ih, Robin Mas só que eu tenho Duas poções do azar E uma poção da sorte A poção da sorte é apelação Sério É impossível ganhar do Davi Se ele usar a poção da sorte Mas se você usar a poção do azar Comigo com a poção da sorte, Robin Dá pra você tentar até Se eu tiver uma poção da sorte também Aí vai ter uma batalha equilibrada Mas eu Tenho que ter essa sorte Tô acreditando Eu tô com três poções do azar Três? Três poções Eu queria uma espada Não uma poção O Creeper Ele detonou tudo Até mesmo A rocha matriz Que é um bloco inquebrável Eu consegui Teremos uma batalha equilibrada A poção da sorte tá aqui comigo Ah, agora Agora já era pra mim Ferrou É, Davi Tô ficando mais forte Se eu conseguir uma espada aqui Aí você tá frito Tô frito não, Robin Tô de boa Não precisa me fritar, não Isso aqui também É interessante Isso que eu acabo de conseguir, hein Já tô avançando O Davi tá na minha frente Eu tô, meu Ih, quem? Isso anoiteceu? Eu tô tomando vários ataques aqui Eu acho que tem alguns monstros Eu não tô enxergando nada Ah, vou me jogar Robin, Robin, Robin Eu cheguei no meio Chegou no meio? Ah, então é melhor correr Eu espero que não tenha mais nenhum monstro no meu caminho Eu só tenho um machado aqui pra me defender Eu tenho uma espada, mas... Sério, espada de pedra? Não tem como, né? Ruim demais Nossa, tá cheio de monstro aqui Tem Creeper e tem tudo Mas isso é na onde? Na minha ilha? No meio, Robin Sério? Então eu acho que é por conta do Lucky Block que eu abri Que eu tive muito azar Nossa, eu tô vendo aqui que tá cheio de monstro mesmo Consegui a armadura de couro Será que tá bom? Eu acho que tá bom, né? Eu que não tenho nada Você não tem armadura... O que eu tô fazendo? Eu tô ficando preso aqui Eu consegui mais uma... Olha, aqui no meio tem bastante Lucky Block Se eu fosse você, eu vinha logo Consegui! Consegui o peitoral Davi tá acabando com tudo Tá abrindo todos os Lucky Blocks É melhor você ser rápido, Robin Eu tô aqui, Davi Eu tô aqui Ah, tá nada Eu sei que você não tá Eu cheguei Aparece Cheguei, a gente vai ter uma batalha aqui Então apareça, Robin Calma Ah lá, você não quer aparecer Você não tá aqui Não! Que isso? Robin Onde você... Ah... Ah, Davizão Ah, agora eu tô pegando fogo E aí, Robin Você tá tomando poção? Ah, calma aí Calma aí, o que? Morreu? Eu estou voltando Eu morri Calma aí que eu tô voltando Como assim? O que você fez? Você se matou? Não, Robin Você jogou a poção em mim Eu morri É que eu tava sem a poção Ah, então já era Então acabou Essa foi a batalha final Essa foi a batalha final? Pera aí, eu não tava sabendo Eu joguei a poção no Davi Ele desapareceu Então isso... Isso só pode ser uma coisa Davi perdeu Não, eu tô voltando aqui agora Então vamos fazer o seguinte, Davi Pra batalha final Você nem me avisou Vamos abrir todos esses últimos Lucky Blocks E depois a gente luta Eu tenho que avisar agora Quando que vai começar a luta Chegou no meio a batalha Já no direto Ah, tem que me avisar Como que eu vou saber Que já é batalha? Eu não tinha acabado com você Nas flechas E não tinha acabado a batalha Não, vamos abrir esses Lucky Blocks aqui, Davi E aí a gente vai pra luta Nossa Ficou de noite, Robin Socorro Quanto monstro Calma aí Era pra gente ter sorte aqui Era pra ter os melhores Lucky Blocks no meio Não era pra ter nenhum azar Eu acho que Esses Lucky Blocks aqui, Robin Eles são uma parça Eles são tudo do azar Eu não sei não, hein, Davi Eu acho que você aqui Que é o azarado Na verdade, Robin O que está acontecendo aqui Como o Lucky Block é meu Eu tô dando azar pra você Eu tô dando sorte pra mim É a hora da batalha final Eu não tenho espada Vou ter que lutar usando o machado E a armadura de ouro Você tá pronto, Davi Olha, Robin Eu só queria dizer Dar alguns agradecimentos A todo mundo que acompanhou até aqui E que tá torcendo por mim E aqui ainda, Davi O melhor de todos tá valendo O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Que batalha foi essa? O Davi tomou a poção Veio pra cima de mim E acabou comigo Em apenas dois golpes E ele me disse Que tava usando a picareta Sim, Robin Usando a picareta Agora, eu acho que Como eu tenho três poções Eu tenho que usar algumas delas, né? Para com isso, Davi Você já ganhou Não precisa me deixar desse jeito Ah, não Sério Eu sabia que esse Lucky Block laranja Ia dar muita sorte pro Davi Ele acabou comigo Em apenas dois golpes Você merece esse troféu Você é o campeão Ainda bem, Robin Eu falei pra todo mundo Que quem tava torcendo pro Rei Davi Tava certo Que eu sou o Rei Davi O melhor de todos Receba Sorte ou azar? Quem será que vai se dar bem No desafio de hoje? Arqueiro Boladão Ou Betão do Pão? Estamos aqui para o desafio Da escada de Lucky Block E já vou avisando Se eu tiver azar É coisa do Beto Pois o desafio de hoje É com o Lucky Block azul Robin Esse Lucky Block Representa todo o poder do Betão Se você olhar aqui, Robin Pra mim a cueca de bolinhas Você pode perceber uma coisa Você tá vendo? Tô vendo É uma cueca branca Com várias bolinhas azuis As bolinhas azuis Representam Toda a minha energia, Robin Todo o meu poder concentrado E também tem a mesma cor Que os Lucky Blocks Se você olhar pra mim as luvas Você vai perceber uma coisa Suas luvas são exatamente Da cor dos Lucky Blocks Não A verdade é que minhas luvas Estão rasgadas, Robin É isso que eu ia falar, na verdade Tô precisando de ajuda pra costurar Mas, Beto Você nem precisa dessa luva E eu não preciso contar com a sorte Porque eu tenho uma arma secreta Contra você E eu só vou revelar no final Arma secreta? Você tá roubando, Robin? Já? Já vai perder assim? Não, mas eu trouxe um amigo Jubiscreu? Não, não trouxe isso não Que jubiscreu, Beto? Calma, calma Antes desse desafio começar Você que tá assistindo Deixa a flechada no like E já comenta Quem vai ser o grande campeão? Robin Hood ou Betão? Olha a placa que o Beto me deixou Boa sorte, Robin Lubão Deixa eu quebrar isso aqui Lube é você, Beto Eu vou pegar aqui a minha picareta E a gente já vai começar esse desafio Você tá pronto? Eu já nasci pronto Olha pra esses lucky blocks, Robin Eles representam todo o meu poder Eu sou 100% azul É claro que eu vou ganhar Então, Beto Vamos começar Tá valendo Eu tenho que mostrar uma coisinha aqui Eu já vou usar a minha arma secreta aqui A minha arma secreta já tá aqui comigo Como assim? Eu quero ver isso aí Eu tô usando a minha no momento Você tá vindo pra cá? Como? Eu tive que pegar os painéis de vidro do baú, né, Robin? Eu não acredito Mas que sem vergonha Eu vou fazer o mesmo Já teremos o nosso encontro E a nossa primeira batalha Você tá maluco? Ô, Robin, pera aí Eu acho que eu sei Você vai pegar a madeira da sua ilha Essa é a sua arma secreta? Não, Beto Mas você teve um grande plano agora Eu vou pegar Porque vai ser necessário Sai! Eu tenho um arco aqui Eu não aviso aí que eu tinha arco, né? Da onde que você tirou um arco? Você já abriu o seu lucky block? Não abriu nada ainda Não tem arco, não Eu tô falando sério Você vai se arrepender? Eu vou abrir meu primeiro Você vai ficar fazendo punch Eu vou abrir o primeiro Toma! Carne podre! É isso aí Continua assim Eu perdi alguns vidros de bobeira aqui no começo Mas não tem problema Assim que eu pegar alguns blocos Eu já avanço Lá pra escada do Beto Eu acabei de tirar chuva de TNTs Eu vou atrás da escada mesmo Não vou me importar com você não Pode continuar Boa! Já consegui Armadura de diamante Capacete E calça No final A gente vai ter uma batalha, hein, Beto? Tem uma arena ali em cima E que vença o melhor Tem que abrir todos os lucky blocks da escada É claro Se não abrir todos, perdeu E quem ganhar a batalha é o verdadeiro vencedor E vai ganhar um prêmio especial Que só vai ser revelado no final Só que, Robin Tem uma coisa Eu esqueci de falar Pode falar Você tá aí abrindo de boa Mas você chegou até onde já? Você abriu bastante? Já abri vários lucky blocks, Beto Tô subindo a escada bem rápido Ah! Ô, Robin Pera aí Você não ficou sabendo de uma coisa Olha pra minha escada Que que é isso? Você tá vendo isso, Robin? Um creeper gigante? É sério que eu tô vendo isso? Esse creeper gigante Ele foi enviado pelo céu Robin Ele tem algo pra dizer Calma aí Isso é piada Eu nunca vi um creeper desse tamanho Aparecer em um lucky block Eu tô falando Robin Olha pra ele Sim, eu tô olhando, Beto E eu vou olhar de perto agora Você tá na minha ilha? Ô, Robin Mas cuidado É sério Ele parece inofensivo Mas, na verdade, não é Oi, creeper O que você tem a dizer? Se você não deixar o like nesse vídeo E se inscrever no canal do Robin Eu te garanto Quando você menos esperar Vou explodir a sua casa É melhor você deixar o like e se inscrever Senão você nunca vai conseguir construir uma casa em paz Quem clicou no gostei e se inscreveu Tem 10 anos de prevenção contra creepers Eu não vou aparecer Mas, já sabe Tem que clicar no gostei e se inscrever no canal Que isso? O creeper gigante desses? Ah, eu já odeio creepers Sumiu Eu já odeio creepers comuns Agora um gigante Seria terrível Cadê você, Beto? Ah, Robin Foi mal Tava me deixando o like, né Pra me prevenir Oh, folgado Esqueci que você tava na minha ilha Acabei caindo Mas já tem uma ponte completa Da minha escada Até a escada do Beto Você esqueceu de uma coisa, Robin A minha ilha também tá conectada à sua Então eu também posso ir até aí Pode vir até aqui Não Que pulo errado foi esse Pode vir até aqui, Beto Porque eu tô pronto Tenho certeza que eu tô mais sorte que você Por conta da minha armadura E por conta da minha picareta de diamante Eu posso usar ela pra bater em você Eu tenho Uma espada da sorte Você sabe o que é isso, né, Robin? Já começou Já começou a ficar roubada essa disputa Tá vindo, tá vindo Eu tô chegando Será que você deixou alguma armadilha aqui? Algum painel quebrado? Ih, que coisa feia, hein, Robin? Tá preso na armadilha? Nossa, eu tô com pouquíssima vida Se ele me acertar, já era Eu não tenho Eu levei a ovelha junto Valeu, Beto Eu tava com o coração Ah, e agora não tem como escapar Ou talvez tenha Escapei da armadilha Incrível Como? A armadilha que você tava era qual? Essa aqui Uma prisão de obsidiana Com água Isso é terrível E quando você fica preso Mas você deve ter nascido bugado nela, né? Vem aqui, Beto Vem aqui Ah, eu tenho mesmo, sabia? Não! Ah, que isso? E agora Eu vou fazer algo que vai te incomodar Não, você não vai fazer nada Eu vou abrir um lucky block da sua ilha Opa! Não! Vai, devolve, devolve Devolve O que que tinha aqui? O que que tinha aqui? Olha pra mim, olha pra mim Olha Tá olhando pra mim? Tô olhando Pera aí, pera aí Cadê? Tinha duas barras de ouro Três ferros Uma maçã dourada encandada E cinco diamantes Ah, isso é mentira Isso é mentira Eu tô falando sério Beto, isso aí é roubo Se eu perder A gente já tem aqui uma justificativa Ah! Ô, Robin Ó, eu vou te devolver então Eu vou te devolver Senão você vai chorar Não, Beto Tá, tudo bem É sério Pode ficar Não, eu tô falando sério Eu vou devolver Eu vou fazer questão De deixar no seu baú aí na sua ilha Não, não Não tô afim Eu não preciso disso, Robin Eu tenho cinco empregos Eu tô abrindo todos os lucky blocks aqui Eu não consegui nenhuma sorte absurda como essa que você pegou Que você roubou Ó, devolvi aí, Robin Devolvi Agora não tem mais choro Deixa eu dar uma olhada Será que devolveu mesmo? Tô falando aqui É honestidade Ele devolveu Eu não vou continuar Porque eu sei, Robin Que no final você vai falar que o problema foi que eu roubei seus diamantes Então pode ficar Não preciso Eu tenho um bloco de diamante aqui na minha ilha Era isso mesmo que eu ia falar, Beto Essa seria a minha desculpa caso eu fosse o perdedor Mas agora eu não tenho desculpa Robin Eu fui retribuído por ser uma boa pessoa Agora eu ganhei um baú com picareta de ferro Dois diamantes Eu posso minerar o bloco de diamante da minha ilha Boa Vai lá e faz isso Eu já tô pegando a madeira Que você mesmo deu a dica E já vou fazer minhas ferramentas aqui É isso Robin Esse é um grande exemplo Que a gente tem que fazer o bem Sem olhar É... A quem a gente vai fazer o mal, né? Porque tem que fazer o bem É, tem que fazer o bem Tem que fazer o bem Já separei aqui alguns itens E eu já posso me considerar pronto pra essa batalha, hein? Rápido assim Robin Mesa de trabalho feita Espada de diamante craftada Peitoral de diamante feito Tá com muita coisa aí Tá com muita coisa Pra mim só tá faltando o peitoral E a botinha Ixi Tá faltando mais então pra você É que eu consegui muito diamante com bloco Que eu tinha... Calça de diamante Vendo o lock block Nossa Consegui um baú Mas nesse baú só tem sela Etiqueta e trigo Bons itens, hein? Gostei Ah, não Tá sendo tudo péssimo Consegui várias galinhas aqui agora Que não serve pra nada Isso, Robin É porque você não ajuda os outros Você não quis me ajudar E agora tá Tendo tudo de volta O troco Mas, Beto Eu quero saber como que você me ajudou Eu roubei você E depois eu devolvi Então você não me ajudou Você só devolveu o que era meu Agora você vai receber o que você merece, então Então vem Vamos Sem certeza Sai fora Você quebrou o nosso caminho Você quer problema Você tá querendo problema comigo Quem tá querendo problema aqui é você Sobe, sobe Você caiu É, Beto Eu caí Mas eu tô voltando A ponte tá destruída Eu tinha colocado uma TNT Pra te acertar Só que você já se ajudou É, eu acabei caindo ali Nossa, eu fui muito mal Ah, mas você tá chegando aqui, então Ah, a ponte tá mais destruída do que nunca Ah, mas você tá Robin Eu vou te buscar, rapaz Tá com uma vara de pesca Vai pescar, Beto Vai pescar Eu vou abrir meus lucky blocks Chega Tá nervoso, Robin Vai pescar Vai pescar Ah, caí Você acha que pescaria é bom pra desestressar? Acho Eu vou tentar Não, não, não Não precisa pescar o arqueiro Vai pescar um peixe Eu vou pescar um peixão, então Ainda tem muito lucky block aqui Mas eu tô chegando no topo Olha pra mim, escada Eu acho que eu abri mais que você E agora a sua ilha pode se dizer adeus pra ela É, pode dizer adeus que apareceu um slime gigante me esmagando Eu tô vendo essa coisa horrorosa aí Uma verdadeira vergonha Robin não consegue ter controle sobre a própria ilha Mostra que não é capaz de vencer a batalha Apesar da sua armadura, você não me assusta Eu tenho a maçã encantada Robin, você tá com calça de diamante só Eu só preciso de mais um diamante pra fazer um peitoral Mais um Você teve sorte? Tá tudo escuro, tá tudo escuro Tô com lentidão ou cegueira Você teve sorte, Robin? Tá explodindo Tem monstro aqui Robin, olha pra trás Quem é você? Essa moça foi você que jogou? Não, a moça não fui eu não Cadê você? Cadê você? Eu não tô vendo nada Tá brincando Aqui, Robin Morre Nossa, maldito Você me deixou com efeito de cegueira E agora? Tá querendo vir aqui, ó? Eu falei que ia desestressar aqui com a minha pescaria Desce daí Nossa, seu palerma Ufa Agora eu tenho controle sobre essa ilha aqui Você sai da minha ilha que você já me roubou antes Eu sou dono desse lugar Vai embora, vai embora Meu, tem um creeper na minha ilha É isso aí, espero que ele exploda tudo Tem um creeper na ponte, Robin O que que tá acontecendo? Por que que tem um creeper na ponte aí? Que conectava nossas ilhas? Daqui eu não consigo ver nada É sério, eu tô muito longe Eu vou continuar subindo Tchau pra você Eu vou subir também Eu tô perdendo meu tempo aqui Procurando problema com você Você não é um adversário Está no mesmo nível que eu A gente vai se encontrar lá no final, Beto E a gente vai descobrir quem é o melhor Quebrei minha mesa de trabalho Ah, peraí Eu acho que desde quando você abriu aquele luck block e trouxe azar Apareceram creepers pra mim Tá cheio de creeper na minha ilha Mas, peraí Aquela cegueira e lentidão não foi de uma poção que você jogou E foi porque eu tive azar, é isso? Foi do azar Eu nem tinha outra poção Então deu tudo certo na hora errada Eu fiquei cego, lento E o Beto apareceu pra me atacar Foi isso que aconteceu Se não, eu até falaria mesmo, Robin Que fui eu Eu acho que eu tô pronto Eu posso dizer que eu tô pronto Você já tá chegando no final? Eu tô perto do final Nossa, qual espada usar, hein? Eu acho que eu vou continuar com a minha de diamante Você chegou no final, não é possível Não, no final ainda não, mas tô perto Eu tô me aproximando também, tá bom? Tem um creeper aqui cuidando da minha ilha Mas eu elimino fácil, fácil Tive azar e agora Eu destruí uma parte Que me leva até o final Por sorte eu tenho um balde de água Que vai me salvar Opa Tô perto Sai creeper Matei Eu tenho também balde de água Balde de lava Oh, tô te vendo, Robin Olha pra mim aqui Esmeralda E agora é hora da minha arma secreta O aldeão da sorte caiu Perfeito Jubiscreu Vamos acabar com ele Traidor Você trouxe esse ser pra essa batalha Vamos, Jubiscreu Vamos acabar com o Betão Que está sempre o tempo todo Querendo te jogar na lava Você que é um boneco de neve Ele sabe Que se você chegar perto da lava Ou do fogo Você vai derreter E mesmo assim ele não para Eu não tô acreditando nisso Você trouxe o maior vilão do planeta Terra Pra lutar aqui, Robin Olha Eu tô bem aqui Cadê você? Eu vou abrir esses dois últimos Ele não vai lutar com você, Beto Ele vai assistir Aqui Opa Isso que eu precisava Ele vai assistir Mas ele vai ser o troféu Calma, Jubiscreu Calma Eu tenho que voltar Pois eu percebi Que eu perdi uma parte da minha armadura Não, se não Apareceu um slime gigante Você tem Poção da sorte? Eu não tenho Você tem? Eu não vou falar Não posso falar, né? Ah, não Aí vai ser uma batalha injusta Mas você tem maçã dourada encantada Como que eu vou vencer isso? Se você tiver a poção da sorte É muito melhor Mas o problema é que eu não tenho Então vai ser uma batalha equilibrada Ou não Equilibrada aonde? Tudo bem, né? Eu vou comer a maçã Eu tenho armadura Só pra te lembrar Vai ser equilibrada, sim É, a minha armadura é só calça e botinha Nossa Opa Você tem espada de diamante Pelo menos? Tenho 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 espada de diamante Eu cheguei no final Eu tô bem aqui E aí, Beto Você quer começar essa batalha? Eu tô pensando muito bem Cadê o Jubiscreu? Jubiscreu tá comigo Faltou você abrir um lockblock? Ah, não Você já abriu todos Eu tô aqui na sua ilha Então, Beto Desavio tá valendo? A partir do momento Que você pisar na arena do meio Tá valendo Certo Mas você tem que ficar um pouco distante Fica lá do lado da sua escada Eu vou ficar distante Eu vou ficar em outra parte Eu tô vendo que tem restos De monstros aqui Se tivesse um arco, hein? Não vale arco ainda Eu tenho que chegar no meio pra batalha Eu tô aqui, Robin Você tá me vendo? Ah, eu tô te vendo O que é isso? Cadê sua calça de diamante? Quebrou tudo Quebrou tudo Ai, 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 ai Por que você ainda tenta? Eu tenho maçã dourada, Beto E aí? Tá pronto? Estou pronto Tá valendo A partir de agora Vamos saber quem é o verdadeiro campeão Eu já tô pronto pra essa batalha Você tá escondido aí atrás, Robin Eu sei Você tomou poção da sorte? Tá invisível? Poção da sorte não Da invisibilidade Eu tô ouvindo barulho Você deve estar perto Boa Eu vou prestar atenção nas partículas Uma hora eu vou te encontrar Ah Maldito Toma Isso Agora eu consigo te ver Não Funcionou Toma Volta aqui Toma Não É campeão Uhul E ainda chegou a chuva Pra apagar o fogo, Beto Você me deixou queimando A chuva veio E já aliviou tudo Eu tive a estratégia perfeita Ainda mais que eu comi a maçã encantada Você jogou a lava Eu tava queimando Mas não tava tomando dano Eu esqueci que você tava com a maçã dourada Eu achando que a lava tava te dando dano Quantos corações você ficou? Eu fiquei com pouca vida, Beto Eu fiquei com pouca vida Mas eu venci esse desafio É isso aí Eu acho que você teve mais sorte Mas eu fui mais inteligente da batalha Meus parabéns, Robin Você merece a derrota Vamos lá Vamos lá, Jubiscreu Vamos comemorar Maldito Jubiscreu Calma Odeio você, Jubiscreu Maldito Sai Sai Estamos aqui pra testar a nossa sorte No desafio de Lucky Block verde Essa é a minha cor preferida Se eu tiver azar no desafio de hoje É piada Eu desisto Robin Hood contra Rei Davi Contra Betão do Pão Quem será que vai ter mais sorte? Rei Robin Hood Contra Davi do Pão E Beto Arqueiro Tá tudo errado O Arqueiro sou eu Quem gosta de pão é você aí de azul E o rei é esse de laranja Com uma faixa azul na cabeça Quem será que vai levar a melhor? A escada tá aqui na frente E é uma escada gigante Eu tenho a minha escada O Betão tem a dele E o Rei Davi tem a dele Que vença o melhor Eu espero que vocês tenham muito azar Eu já sei que eu vou ser melhor que todos vocês aqui Porque eu sempre venço esse desafio Mas antes O Jubiscreiro tem umas palavrinhas aqui a dar Que? Com licença Beto Ô Beto Beto volta aqui Robin calma aí Ô Beto Fica aqui um pouquinho Fica aqui um pouquinho Ah eu fico aqui Eu fico aqui Sai daqui Ó eu vou tirar aqui o Beto um pouquinho Então Robin Aqui o Jubiscreiro tem que dar algumas palavras O Beto quase joga o Jubiscreiro No espaço Jubiscreiro pode falar Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês Esse desafio aqui vai ser terrível E o Betão ganha Sai daqui de novo Beto Sai daqui Não agora Agora o Jubiscreiro vai falar mesmo Quem não deixar o like nesse vídeo Vai ter três anos de azar Que isso É muita coisa Então você que tá assistindo Flechada no like Se inscreve no canal E ativa o sininho Rápido Tira o Jubiscreiro daqui Antes que o Beto apareça É verdade Robin Eu tenho que tirar ele daqui Antes que o Beto apareça E acabe tacando ele Do infinito Beto Olha tem que se inscrever também No canal do Betão do Pão Que é o melhor de todos Sai daqui Ele tá imitando a voz do Jubiscreiro Ele é o impostor Todo mundo sabe que a verdadeira voz do Jubiscreiro É a do Jubiscreiro Isso aí A voz do Jubiscreiro É a voz do Jubiscreiro E o Betão tava tentando imitar Agora é o seguinte Davi vai lá pra sua ilha Vai pra sua escada Que esse desafio vai começar Betão do Pão tá aqui do meu lado Rei Davi tá do outro Eu espero que vocês estejam prontos Tô com a minha picareta E eu já vou começar É hora de partir para O primeiro Lucky Block Eu vou esperar Vocês abrirem O Davi já teve azar Logo no primeiro E você Beto? Chegou a minha hora hein Vamos lá Primeiro Lucky Block do Beto Ele conseguiu o aldeão da sorte E agora vamos para O meu primeiro Lucky Block O Davi se deu mal Ele perdeu ali Ele perdeu a escada Como que ele vai continuar? Pera aí eu tive uma ideia Que agora eu sou um gênio Que ideia o que? Ô Davi eu fiquei muito emocionado O Robin colocou o Lucky Block Em homenagem a ele É isso mesmo Lucky Block verde Que Lucky Block verde Robin Eu tava falando desse Lucky Block Do Shrek Lembra muito a sua cara Lucky Block do Shrek Beto Esse aqui é o Lucky Block Do Arqueiro Boladão Você tá doido? Olha eu não queria falar nada não Mas o Shrek é mais bonito Que o Robin hein A coisa tá feia Quem teve azar aí? Eu tive muito azar Acabei de morrer Com a bigorna na cabeça E Davi Se eu sou mais feio Que o Shrek Você é mais feio Que o burro do Shrek Ô louco Vai deixar Davi Vai deixar falar isso de você E o Beto hein Davi Esse aí é o mais bonito Da família Arqueira? Não aí o Robin tem um ponto né Eu até fiquei triste aqui Quando ele falou isso Eu tô achando Que o Jubiscreu é a Fiona Que isso Beto Você tá louco? O que você tá falando Do Jubiscreu? Eu não acredito Eu não tenho nada a ver Eu só acredito Vocês não vão acreditar O que eu tirei? O que? Eu tirei o Beto Que? Ah aqui não vai dar pra vocês Mas eu tirei um burrinho aqui Ah não Mas o burro do Shrek Aqui é você O Robin tá se achando né Tá se achando demais Só que era a melhor batalha Vamos deixar ele feliz Davi Ô Robin Conta aí sua situação Porque eu tenho aqui O aldeão da sorte Que troca a poção da sorte Olha A minha situação até agora Tá muito triste Eu achei que seria Meu dia de sorte Que seria um dia especial Por ter o Lucky Block verde Mas até agora Tá sendo um dia de azar É Robin Pelo jeito Tá difícil pra você né E ainda vai ficar pior ainda Porque eu tô entrando aqui Na sua ponte Davi tá vindo pra cá Mas não tem problema Porque eu já tô indo Pra escada do Betão Ô boy que vai ficar Tudo conectado Tão tentando invadir Minha ilha Terk e flecha aí Que isso? Como? Como que você fez isso? Eu não posso Davi, Davi E aí Davi Vamos montar um time aqui Vamos interditar essa escada Vamos acabar com o Robin Tá proibido a passagem aqui Vem, vem Ô Beto Eu vou te ajudar aqui Calma Beto Fica parado Volta aqui Beto Beto Vem cá Vem cá Fala aí Davi Era pra colocar Era pra colocar o balde de lava Eu peguei o balde de leite na mão Davi, Davi Não fala Não fala Eu acho que eu vou voltar pra minha ilha Tá bom, tá bom Maldito invisível Eu acho que já era pro Robin Agora vai ter que lidar com o homem invisível E aí Robin Só tô vendo isso aqui Tá muito bom Olha pra trás Robin Olha pra frente Ele tá na sua frente Robin Ele tá zoando Já era, já era Cadê? Vem a mão Aqui ó Não Acabou meu sonho Eu usei o enderpeel pra chegar aí Eu vi Agora eu vou voltar pra minha ilha Tô Já tô triste agora Eu vi na sua mão, Beto Então foi por isso que você apareceu nas minhas costas Eu não entendi nada Eu que dei a posição de invisibilidade pro Beto, Robin Robin Esse é o time traiçoeiro Rei Davi e Beto Boleiro Beto Boleiro? Por quê? Você é jogador de futebol? Porque eu sou jogador de futebol E porque eu tinha que arrumar alguma coisa pra rimar, né? Ah, você joga futebol, então? Beto acerta que é o melhor time Aqui é o time da virada É o time do amor Opa Opa, olha o que eu consegui Engraçado, Beto, falando que é boleiro Porque ele é o pior jogador de futebol que eu já vi na história E o Robin é o pior jogador de Minecraft que eu já vi Não pode falar mal do meu parceiro aí não, hein, Robin O Beto é o melhor jogador Ô, Beto, eu menti Por acaso eu falei alguma mentira? Ô, você é bom, Beto Você é bom e você nunca demonstrou isso pra mim Ô, Robin, fica calmo aí Porque o assunto não é esse aqui agora, não O assunto é Lucky Block Olha só, eu só tô de intrometido aqui nessa briga Mas só que não pode falar mal do meu amigo, não Não pode falar mal do Beto Mas o que ele não consegue fazer é um gol de pênalti sem goleiro É brincadeira O quê, Beto? Você tá invadindo a linha do Robin de novo? Ele que tá vindo Tô brincando, Beto, eu que tô aqui Não, agora eu vou dar um jeito no Davi, Robin Eu vou fazer isso Ah, venha então, Beto Pois venha Eu tô vendo que ele tá chato demais aí Vou abrir o Lucky Block do Robin agora Se você fizer isso, você vai ser banido desse vídeo Vai ser desclassificado Isso aí é proibido Isso aí é proibido Caramba, Robin, olha Olha a briga, olha a briga Que isso? Esse Beto tá se achando muito Eu achei que a gente era um time, hein, Beto Ah, peraí Eu também achei Ele abriu realmente meus Lucky Blocks Não, eu só abri um, Robin Ih, tá desclassificado, Davi Foi mal Eu tô desclassificado então, Beto Tá desclassificado Venha, Robin Venha Subi a escada, virou uma coisa horrorosa Ah, toma Acabou pro Robin Vocês tão com arco e flecha? O Davi tá com arco e flecha Esse maldito colocou lava na minha ilha Aparece aqui de novo pra você ver Eu não consigo passar pelo parkour do início O Robin quer roubar um bloco de diamante, meu Mas eu prefiro quebrar esse bloco de diamante com a picareta de pedra Pra ele não ter E aí, Davi, vamos voltar Ah, que isso? Que isso? O que que aconteceu aí? Eu não tô acreditando nisso Eu não sei o que passou pela minha cabeça naquele momento Ô, Robin, pode pular aqui, ó Vou colocar aqui Uma aguinha aqui pra você vir Nossa Agora eu consegui uma armadura de qualidade Armadura de couro Que isso? Finalmente as coisas tão mudando Parece até uma armadura de terra Coitado do Beto, Robin Não tô acreditando que você falou isso Do coitado Ninguém percebe a... Não, 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 não aguento mais Alguém vai consertar minha ilha aqui, vai Por que alguém consertaria? Eu posso ser seu pedreiro Chega aí, Davi Tô precisando de ajuda Ajudante? Não! Eu não podia cair Eu não podia Eu tinha que roubar um bloco de diamante Já era pra você, Robin Você não consegue vir aqui Eu sou o melhor Eu vou subir minha escada de boa Mesmo que vocês estão na briga aí Eu vou aproveitar Ih, Robin Eu acho que é melhor você parar de vir aqui pra minha ilha Porque você tá vendo isso, Beto? Ele tá avançando Tá avançando nada Ele só tem azar Ele morre o tempo todo É impressionante Ô, Robin, e você? Eu posso morrer pros itens aqui Mas o Davi te elimina toda hora Mas, Beto Ô, louco, eu não deixava, hein? Só vale na batalha final Quem ganha? Se fosse comigo, eu não deixava É só na batalha final que vale Não, não Falando bem sério aqui, Davi Se você tivesse falado isso pra mim Eu nem ia deixar quieto, não Eu ia ficar nervoso Ia resolver Ia eliminar Eu nem ia deixar quieto, não Se fosse comigo, Beto Eu deixava, hein? Já era Cubo de magma foi embora Tá terrível subir aqui, hein? Tá uma situação complicada O Beto tá se divertindo bastante, hein? É lógico Eu tô vendo vocês dois se degladiando Aí eu tô só aproveitando Degladiando? Essa palavra é nova É isso aí Tô tendo muito azar O Robin tá na sua ilha, Davi Quero entender o motivo aí Peguei o bloco de diamante Obrigado Vai ver aqui, maldito Tu calma em mim, Caíton Que acordo foi esse aí, Davi? Você tá cedendo metade da ilha? Não, eu tô dividindo com o Robin Então eu tô deixando mesmo Tá de boa Metade, metade Obrigado Agora eu tenho o pendurão de diamante Uhul Eu? Tá de boa pra mim Quando eu tenho uma espada da sorte Uma poção do azar Uma poção da sorte Ô, Davi Para de mentir pra si mesmo A gente sabe que a coisa ficou feia Tá, tá difícil Ah, né A coisa tá feia pra você Não, tá não Tá bonita Eu tenho um espelho aqui Eu acho que até agora o pior é o Betão do Pão O coitado Não arrumou nada Armadura de couro Parece, sei lá Armadura de cocô isso aí Nossa, só vai piorando, né Antes é de terra Agora é de cocô Pode ser uma armadura de cocô Pode ser uma armadura Davi, não vem com esse discurso, não Não tem essa Pode ser uma armadura, Beto De terra De privada Mas você tem uma armadura Eu tô preso Caindo uma armadilha Finalmente eu tive azar aqui Já tava na hora Quase me emocionei aqui Quando o Beto disse Ei, Betão Deu ruim, hein Deu ruim o quê? Eu vi você tentando invadir minha ilha Eu só fiz um pedaço ali Pra tomar um ar Então foi esse o momento Que o Beto virou o Betão do Pão? Não, não Eu tava precisando de tomar um ar ali Tava cansado, meu Tem um aldeão Tem um aldeão na minha ilha Ah, é um aldeão comum Não é um aldeão da sorte Que terrível Tava surpreso, cara Tem um aldeão na minha ilha Eu achei que era já um problema Beto, cadê você? Acabo de ser eliminado Ô, Davi Quer uma ajuda aí? Não quero não, Beto Você que precisa de ajuda Eu vou descontar minha raiva no Robin Tá, por quê? O que eu tenho a ver com isso? A ilha mais próxima Ah, mas você tá vindo aqui, né? Eu tô indo, não Vamos encontrar na sua ilha Ah, é o Davi Beto Diga meu nome Sai daqui, Davi Diga meu nome Tá, o que foi isso? Toma, agora toma Ah, eu tô acertando Ele tá me dando flecha, Robin É um menino muito humilde Ah, mas eu lutei arco Ai O bom é que se o Beto Vou invadir a minha ilha Tem que invadir a do Robin primeiro Davi Não tem como vencer o Betão do Pão Porque eu sou o melhor Que isso? Agora até fiquei sem... Ah, Betão do Pão Você não vai acreditar O Robin, ele tá muito avançado Vou mandar meu Enderpeel lá, então Venha, venha Eu autorizei Erra Erra e erra Eu vou mandar meu Enderpeel lá Por ordem do Rei Davi Errei mais uma Meu Deus Tá difícil Eu vou colocar essa Enderpeel Na conta do Davi, então Capacetinho de ferro Melhor do que esse que eu tô usando O que é isso? Acertou alguma pelo menos? Beto tá louco Beto tá tonto Eu não consigo subir minha ilha Eu errei também várias aqui agora, hein Não, mas eu não tô errando Enderpeel, Robin Eu não acerto um pulo Eu tô tendo que pegar bloco aqui Eu não vou mais aguentar isso aqui Eu vou construir uma ponte Isso, faz uma ponte Que eu já tô chegando no final Já tô chegando na arena Briguei aí, pessoal Enquanto isso eu já tô aqui na arena Safado Safado Sai fora É sério Eu só tô sendo humilhado Mas eu prometo que no final Na batalha eu vou representar a família arqueira Robin Você pode até ter conseguido bastante itens E visto que eu tava numa situação ruim Só que você esqueceu, Robin Que eu sou o perigo Não é pecado lutar pela justiça, Beto Beto Você tá bem, Beto? Eu consegui uns bloquinhos aqui Agora eu vou poder construir Eu vou fazer a minha calça E eu tô ficando cada vez mais forte Ô, Davi Você quer fazer a negociação aí? Quer comprar uma poção? Eu tô vendo que eu não vou conseguir item bom Aí eu posso te doar meus itens Pra você eliminar o Robin Ó, eu tô comprando uma poção na sorte Por três diamantes Três diamantes é muito pouco É o que eu tenho É muito pouco Eu quero mais Ih, Beto Acho que não vai dar, hein Da hora, hein, Beto Valeu Eu tentei Eu tentei Vocês ainda tão brigando, meu? É lógico Eu não vou deixar mais esse cara em paz Ele tentou me matar Vamos brigar na arena Vamos nessa Eu tô esperando vocês aqui, pessoal Eu tô nos últimos Lucky Blocks já Eu não tenho mais por que ficar perdendo tempo O Davi já chegou no final E o Davi já tá aqui preparado Quem é a Atenazar terrível aí? Eu tô enxergando nada Agora deixa eu me livrar de itens horríveis Eu vou abrir os dois últimos que faltam, hein Na verdade, acho que tem mais Não! O que é isso? O Davi, eu tô com lentidão Cegueira Tudo de ruim E eu ainda fico atirando flecha no Robin Ah, mas assim que é bom, né? Vamos logo pra arena Eu quero essa batalha Tô esperando Ninguém aparece Eu tô aqui, eu tô aqui, Davi Você tá me vendo? Não tô te vendo não, Beto É mentira Eu não tô exatamente na arena Eu tô próximo aqui Próximo demais O Beto já tá na arena, hein, Robin Olha o Creeper atrás de você Ô, louco Olha, ajuda o inimigo Esse cara é bom demais Não, não, não Ele tá me esperando ali Creeper Será que ele tá esperando que o Creeper exploda em cima de mim? Eu vou explodir esse Creeper agora Mas por que que tá cheio de... De homem Porco-aranha É, tem porco-aranha mesmo Calma aí, Beto Eu já vou te ajudar Eu só vou esperar o Robin pular aqui pra eu acertar uma flecha nele Eu tô sendo atacado Olha só Pelo menos eu vou te falar Eu tenho umas coisas aqui especiais que eu não vou... Vou ter medo não Já vou falar Toma Poção da sorte Poção do azar Maçã dourada e maçã dourada encantada E aí, Beto Tudo bom com você? Calma, Davi Calma aí, calma aí Não tá valendo não Não tá valendo não Aqui é arena final Robin Davi desclassificado Robin, você pegou a minha espada da sorte, Robin Eu joguei ela fora sem querer E o Robin pegou a minha espada da sorte Já digitei aqui o ban É só pra entrar agora Olha lá, Davi Tá querendo te expulsar Vamos expulsar ele Não, eu vou expulsar o Robin Ele pegou a minha espada da sorte Davi, você me derrubou da arena final Você tinha que ser desclassificado E você pegou a minha espada, Robin Como você pode pegar a minha espada? O Robin, ele pegou a espada de um homem indefeso Vocês estão ouvindo isso, Beto? Olha Eu tô esperando Tá aqui, né? Tá uma vergonha Eu peguei a espada realmente do Davi E eu vou usar ela Pode usar, pode usar Pode usar ainda E depois quer falar de desclassificar os outros? Não, mas ele me derrubou É por isso que eu vou usar Eu podia usar de diamante Mas eu vou pegar dele Que vai me dar sorte Olha, o Robin pode ser um cara injusto Mas o que importa é que eu sou um homem justo Entendi nada, mas tudo bem O que importa, Beto, é a vitória Já tá no fim, Robin Eu vou lá com a minha enderpeel Já não aguento mais É uma boa ideia Eu também tenho Beto, você tem algum lucky block pra me emprestar? Se eu tivesse, eu abria Eu vou tentar achar um aqui Vamos, vamos Venham pra arena Peraí, já tá no meio Eu tô aqui no caminho Você tem que encontrar um lucky block nessa ilha Tem? Onde? Verdade Sobraram dois Mas esses não fazem parte do caminho Foi o que eu tirei no próprio lucky block Aqui embaixo Socorro! Tá cheio de porco-aranha É, melhor a gente ir lá, Davi Que esses lucky blocks só trouxeram problemas Robin Eu tô vendo esse ataque Peraí Ah, que isso? Agora os porco-aranhas vão acabar com o Robin, Beto Não, vamos lá Vamos lá ajudar Porque senão ele vai reclamar depois Falar que foi injusto Ah, já sei, vamos ajudar a acabar com ele Socorro! 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 Meu, o que que é isso? Eles pulam e jogam teia Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ele é muito forte Manda pra lava, Robin Cadê? Ai, ai, ai A espada do Davi não tá servindo pra nada, não? Que espada horrorosa Tá servindo pra dar fogo Eu tô mandando pra ele, ó, Davi Eu vou morrer Vai lá Resolvido, hein Não tem mais o que reclamar aqui, não Eu já tô preparado Vou ficar do meu lado Já tô preparadíssimo Então Vamos Conta até três que essa batalha vai começar Eu só tenho que recuperar minha vida, né? Porque o Porco-Aranha tirou toda a minha vida Que isso? Que que é isso que você tá fazendo? Eu não tenho isqueiro, né? Vamos esperar acender Olha lá Tá escrevendo Beto Nossa, meu O que que vai começar, pessoal? Bora Já deu pra escrever Betão aqui Que é o monumento da vitória Eu quase morri do coração aqui Eu tinha pensado que eu tinha jogado minha poção Opa Nada Vamos E poção, hein? É hora de começar Pode começar Valendo agora Tá valendo Tá valendo Quando é que vai começar o desespero, hein? Já valeu Opa Não, mas é que ainda não tem Davi Calma Calma, calma aí Davi Tô calmo, tô calmo Mandei a poção em alguém Não sei se funcionou Ah, não Eu vou comer minha maçã dourada encantada agora Pronto Vem pra cima, Robin Vem pra cima, Davi Calma, 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 calma Ah, elimineu, Davi E agora Adeus, Robin Eu tenho poção da sorte E tinha maçã dourada encantada que eu comi Acabou Eu venci essa Então pode ser Davi E agora, Davi, o que eu faço? Me deu uma dica Eu tenho 14 corações Robin, eu não vou dar dica nenhuma Você pegou a minha espada Você ainda lembra disso Ninguém mandou trair seus amigos, Robin Ah, tem certeza que vai ficar aí? Tenho certeza Vai, Beto Eu confio em você Todo Vai ficar nessa até quando? Eu achando que o Beto tava o pior daqui Eu também tava achando Obrigado por me lembrar que eu tenho isso, Robin Davi tá só assistindo Só tô assistindo aqui e essa batalha aqui não acaba Ele sabe que ele já perdeu Ele só não tem coragem de assumir a derrota Robin, se eu fosse você, eu me jogava no void pra não ser tão vergonhoso Betão, Betão, o que tá acontecendo, cara? Eu prefiro cair no infinito, Robin, do que ser morto pelo Beto Eu prefiro morrer do que perder a vida, sai fora Ele ainda tá me seguindo? Ele ainda tá te seguindo, Robin E bem próximo Ô, Robin, eu treino parkour todo dia É, Robin, não é melhor você ter da sorte não Acabou pro Robin Acabou pro Robin A poção da sorte não funcionou É, infelizmente o Beto ganha essa batalha Mais um dia e mais uma vitória do Betão do Pão